Música Ora, ora, temos o Sherlock Holmes aqui Finalmente encontrei os grandes heróis da cidade Quem diabos é você? Vocês podem me chamar de Mr. Y Eu e minha irmã, sei lá, blá, blá, blá Bom, sinceramente vocês estão fazendo uma bela Ah, mas gostaríamos de oferta generosa Dar um fim a essa bobagem Por favor, não se precipitem Considerem no caminho Bom, nesse caso RATATATATATÁ RATATATATATÁ O NAVIL RATATATATATÁ Desgraça, véi Por causa de dois golpes Olhamos lá embaixo Ótimo combo, legal Ótimo Ah viado Troxa 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 Super troxa Lá da puta Mentira Boa segunda Na verdade é segunda Ah boa Salve mano Bem vindo Ó a partinha 2D Começou a combar E se arrombar E se arrombar Das caras dele Ai que desgraça Ai meu Deus do céu E tinha um bagulho pra pegar Que eu não peguei Por isso que eu morri Troxa Então continue pelo jeito Ah lá vem Já achei a fã na terceira fase Já? Booty Combá da monstra Booty Ah, eu não fiz isso Caralho, essa agora eu mandei demais Cara, 20 combos, nossa, um combo de 20, velho Não, mandei bem, mandei bem, mandei bem A fase foi menor, mas eu mandei bem Não, tá bem, mandei bem, porra, mandei bem, sinceramente Preciso um pouquinho mais, só acho, né, se pá É o Nozela, ah, é verdade, é o Nozela Agora que eu mandei, agora que eu vi, só vi Biel só Fala Nozelinha, bem-vindo, irmão Beleza, passamos mais uma, né, bora pra terceira, pra quarta fase Tchau, tchau Tchau, tchau